3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 3, 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 13 14 14 15 16 16 16 17 16 20 21 22 21 22 22 23 24 26 26 22 23 28 29 30 30 30 30 30 22 30 31 31 31 33 E eu não quero, só quero envelhecer Toda a sua vida passei limpo, está aqui ó, não sei você perceber Tudo sempre é conquistado e dado, tão cansado e muito velho Pisco, pardo, cruz errado, joga o relógio no vaso e vem Tente o padrão, estenda sua mão, vamos olhando também O churro só brilha só pra nós, logo já não brilha mais Estaremos velhos tentando fazer tudo o que não estamos fazendo agora Não temos tempo pra desperdiçar, não temos tempo pra perder Somos jovens e eu não quero O churro só brilha mais O churro só brilha só pra nós, logo já não brilha mais Estaremos velhos tentando fazer tudo o que não estamos fazendo agora Não temos tempo pra desperdiçar, não temos tempo Somos jovens e amanhã Seremos muito mais Seremos muito mais O churro só brilha mais Pô, acho que foi a melhor, né? Sim, assim Queremos lá menor, tá ligado?